Música Bom, nós estamos com o vice-prefeito Edson Escabora, um dia importante para esse projeto, né, Prozeis nasceu de um debate muito grande com a sociedade, a gente sabe, o Lorim dizia para a gente quanta resistência encontrou, inclusive, né, no início, com as pessoas que temiam desvalorização, e o que aconteceu foi justamente o contrário, né, é uma cidade que a gente sabe tem um metro quadrado, um dos mais caros do Brasil, conseguiu encontrar um caminho nos vazios urbanos para inserir projetos de casas populares que fazem a cidade crescer e todo mundo poder morar na cidade onde trabalha, inclusive, né. Com certeza, o maior sonho de todo brasileiro, de todo mundo, né, é ter a sua residência própria, sua casa própria, né, e Maringá tem essa dificuldade que você falou, é uma cidade muito cara, não encaixava aqui em Maringá o Minha Casa Minha Vida, né, através do programa Prozeis. Só o terreno já era... Só o terreno já dava o valor que o Minha Casa Minha Vida paga, né. Nós encontramos esse caminho através dos vazios urbanos, enfim, encontramos uma solução. Essa solução teve um prêmio nacional de cidades sustentáveis na questão da habitação. Esse programa que a gente entregou hoje, com mais 288 casas, ele é um pouco até melhor do que o Prozeis, porque o Prozeis, ele ainda entra o terreno. Nesse aqui, o terreno foi doado pela Prefeitura e ainda tem o subsídio do governo do Estado, 20 mil reais, né, ainda tem o subsídio do governo do Estado, da União, que pode chegar até 50 mil e o nosso subsídio de 10 mil. Então, pode alcançar até 75 mil reais de subsídio, o que praticamente, já que nós demos também o terreno, barateia muito com parcelas de financiamento de 400 reais. Hoje, o aluguel em Maringá está em torno de 700 reais. Então, você veja aqui, né, o quanto é benéfico esse tipo de programa. Então, as famílias mais necessitadas, porque há uma seleção, né, que se faz para que as famílias mais necessitadas consigam a sua unidade, né. E é uma coisa boa, não só para a família, mas até para a economia de Maringá. Ciclo virtuoso. Ciclo virtuoso da economia, é. O Prozeis, ele já injetou na nossa cidade 600 milhões de reais. Imagina esses 600 milhões circulando pela economia, né. A economia, por exemplo, que a família faz com aluguel, ela pagava em torno de 700 reais, vai passar a pagar 400, é 300 reais e sobra no bolso dela. É dinheiro que vai circular da melhor maneira possível na economia. Lá no bairro onde ela mora, no açougue, na quitanda, no mercadinho, enfim. Então, é um projeto que é muito bom. Passa a ser inclusivo as famílias, né, passam a ter inclusão social, passam a ter uma maior renda, porque deixam de pagar um aluguel, né, pagam o fim de semana, que é muito mais barato, enfim. É muito bom. Ainda que não seja infinito, né, porque os vazios urbanos também precisam, né, ser preenchidos e desacabam, mas precisa se tornar, isso é uma política pública que deve prosseguir. Com certeza, nós temos aqui em Manigal uma fila de 8 mil famílias à espera, né, da sua casa própria. A gente acredita que com esse programa do Prozeis, e mais alguns outros programas que nós temos, a gente consiga zerar essa fila em dois, três anos. Bom, vamos falar de um projeto vitorioso, né, que teve que vencer resistência na cidade, primeiro da própria população, né, porque os vazios urbanos sempre foi também um pouco um tabu, algumas pessoas esperando que os terrenos valorizassem, outros com medo que a moradia popular trouxesse, vamos dizer assim, redução nos preços dos imóveis, nada disso aconteceu, e até mesmo a cidade, né, com o Maringá, que tem um dos metros quadrados mais caros do Brasil, conseguiu fazer esse trabalho de inclusão. A gente precisa falar, né, de política pública. Sabemos que isso não é, né, os vazios urbanos não são infinitos, mas é uma política pública que deve prosseguir, imagino. Sem dúvida. Falar de política pública, de habitação de interesse social em Maringá, realmente é um divisor de águas na história da cidade, porque nessa administração nós estamos mostrando que é possível fazer política pública e, inclusive, requalificar o espaço, inserir as pessoas em locais onde antes elas não teriam acesso e de uma forma sustentável, com qualidade, com infraestrutura, né, Então, de fato, a habitação de interesse social, eu acho que hoje a gente colocou ela em outro patamar, né, por conta desses projetos. E esse, em específico, esse residencial, Padre Geraldo Schneider, vai contar com 288 apartamentos. E o mais interessante é que é uma parceria do município com a empresa, com a construtora, através de um chamamento público. Então, o município entrou com parte pelo terreno e esse fato culminou no valor do empreendimento muito abaixo daqueles encontrados no mercado. Então, é uma política que, de fato, dá acesso, dá condições para as famílias comprarem seu imóvel, adquirirem seu imóvel próprio dentro de uma localidade já com uma infraestrutura necessária e que vai requalificar toda aquela região, né, levando investimentos, vai atrair comércio, né, a economia circula. E, então, dessa forma, a gente segue trabalhando nesse sentido, né, de fazer política pública e acessar aquelas pessoas que mais precisam. E no próximo dia 16, nós temos aí uma novidade, né? Sim, no próximo dia 16, nós entregaremos 20 casas populares, que são construções da prefeitura com recursos próprios. Então, esse é mais um programa que a prefeitura de Maringá tem emplacado. Nós estamos entregando agora essas 20 unidades. O ano que vem, licitaremos mais outras unidades no Jardim Espanha e no bairro Novo Paulista. Então, são várias ações que nós estamos fazendo dentro da secretaria, com toda a equipe, que nós temos várias frentes dentro da habitação de interesse social. O secretário aqui falava pra gente, né, desses prêmios, né, que a prefeitura recebeu, mas imagino, né, que o grande prêmio mesmo que vocês estão recebendo é ver as pessoas, né, podendo acessar a casa própria de acordo com a renda que elas têm. Verdade, porque o maior prêmio... Na realidade, o prêmio é interessante porque a gente demonstra que a gente não está delirando, né. Ou seja, quando o outro diz pra nós que o que a gente pensou funcionou, então a gente tem um reforço positivo de continuar naquilo que a gente sempre pensou. Ou seja, é possível fazer habitação de qualidade numa cidade que até um determinado momento ela era proibitiva pra esse tipo de empreendimento, né. Então, e quando a gente fala de vazio urbano, quando a gente pensa da cidade de uma maneira sistêmica, é aquilo que o Estevam falou. Não dá pra pensar em habitação de interesse social de maneira desconectada da ideia de planejamento. Porque o planejamento urbano consiste justamente nisso, em acomodar todas as possibilidades, todas as matizes, né. Equilibrar um sistema que seja sustentável. Então, planejar a cidade é acomodar todos. A ausência, né, vamos dizer assim, de uma variedade de projetos como esses, né, que parte da Minha Casa Minha Vida, Prozeio, Faratiz, acaba mandando as pessoas, né, não só pra periferia, mas pra outra cidade. Maringá ainda tem, né, muita gente, trabalhadores que estão, né, vivendo fora. Você dizia ali, no seu discurso ali durante a assinatura, né, da determinação dos esforços que foram necessários pra superar também as burocracias, né, porque precisa encontrar o financiamento, precisa encontrar também a construtora que esteja disponível, né, a encarar, ter menos lucro pra obter, no final, nesse caso aqui, me parece, até 25% de redução no valor. Isso, porque o terreno é do município, né, então a gente tem aí uma redução significativa. Então, como você estava falando, fazer política pública é promover um entendimento, é promover um grande entendimento entre toda a sociedade. Então, a gente conversou com o Sinduscom, a gente conversou com o setor imobiliário, a gente conversou com a sociedade, a gente faz audiências públicas. Por quê? Porque quando uma política pública, ela é apropriada pela sociedade, ela ganha força, ela ganha concretude, e a sociedade se apropria dela. Então, ela deixa de ser uma política de uma gestão e passa a ser uma política da sociedade, seja uma política de Estado. Isso é o mais importante pra nós e é o mais gratificante. Por isso que a gente bate muito nessa questão. Os prêmios pra nós é importante por isso, porque Maringá ganhou o prêmio. Maringá ganhou o prêmio das cidades sustentáveis, né. Não foi o Lourinho, não foi a Secretaria, mas o que que acontece? O maior prêmio é porque a cidade pode ser apropriada dessas políticas. Eu acho que isso é, pra nós, é um motivo de maior satisfação. Que esse é um projeto de resiliência, né, porque tantas vitórias e tantos obstáculos que vocês precisaram enfrentar pra poder realizar o sonho de tantas famílias da casa própria, é lei na Câmara Municipal, é Caixa Econômica Federal, é governo, é tanta burocracia, né. Sim, é a resiliência, por quê? Porque nós temos que não desistir do nosso objetivo final, que é, nós temos um terreno, nós temos a possibilidade de construir aquilo. E aí, a burocracia, que é uma forma, ela tá anterior ao objetivo final. Se a gente não deixa de focar no objetivo final, a gente não perde a força pra superar essas burocracias todas. E superar essas burocracias não é simplesmente não desistir, é ter criatividade pra gente superar e criar novos mecanismos. Porque, se ele foi criado com determinado tipo de fim, e nós adaptamos para um outro fim, isso significa uma criatividade do ponto de vista do direito administrativo. Então, nós conseguimos construir, costurar, conciliar vários atores dentro dessa máquina burocrática, de modo que a gente pudesse chegar nesse momento final, agora, de assinatura do contrato. Então, a resiliência tá nesse sentido. Ela vem acompanhada de uma, de não desistir e sempre utilizar de criatividade. Vem Árgain. Vem Belich 음. Vem Belichael. Vem Belichael. Vem Belichael. Vem Belichael.